Eu sou professor do Instituto de Artes e vou trazer um pouco aqui para compartilhar com vocês um pouco do legado afro-campineiro que tem se inscrito na minha história e que eu tenho compartilhado com os meus alunos. Isso se dá por meio da realização documentária. Desde 2013, eu comecei processos criativos pensando em uma junção entre o filme documentário, o cinema e experiências negras. E, a partir de então, essa relação se desdobrou numa máxima que eu tenho dito por aí e pensado nela, porque ela faz muito sentido para mim, que é a ideia do outro que habita em mim. Todos esses filmes, eles são desdobramentos de processos de autorreflexão, são desdobramentos de processos de autorrepresentação e, consequentemente, de autoconhecimento. Há uma imagem emblemática que eu trago, que é essa imagem, não sei se os mais jovens sabem o que é, que é, que é um pau de arara. Essa é uma imagem de um documentário de um diretor muito conhecido, chamado Eduardo Escorel. E, durante muito tempo, assim que eu terminei o doutorado, eu estudei um conjunto de filmes que tratavam, sobretudo, de temas ligados ao Nordeste. E essa é uma imagem, ali em Juazeiro, no lugar de Romaria do Padre Cícero. E é uma imagem que custou, digamos assim, algum tempo para eu entendê-la como estudioso de imagens e perceber o quanto o posicionamento da câmera e o sujeito da imagem causavam uma certa tensão em mim. Os meus avós são imigrantes nordestinos, mas a história, a minha história, a história de outras pessoas, também, eu acredito, que se constituíram no Estado de São Paulo, é uma história de negação dessa própria trajetória. Muitos de nós crescem com um pouco de vergonha dessa herança. E, à medida que eu fui me aproximando dessa imagem e descobrindo que, na verdade, eu era menos o sujeito da câmera e mais o sujeito da imagem, essa noção do ser nordestino e do descendente nordestino passou a ter um significado maior. E esse significado maior remonta também à ideia de que há essa fatia dos corpos racializados do Brasil que pertence a essa grande gama chamada nordestino. Em geral, o nordestino é um sujeito meio racializado. Claro que existem brancos e não brancos. E existem negros nordestinos. E é essa história da minha família ligada à herança africana, espalhada pelo Nordeste, que eu passei a buscar, sobretudo, no campo da realização cinematográfica. E aí tem uma imagem emblemática dentro dessa postura, que é uma postura que, na verdade, vai muito ao encontro do que foi falado aqui na mesa. Eu gostei muito da sua expressão, que a universidade se civiliza mais quando ela se democratiza no campo do ingresso. Então, essa é uma imagem emblemática para a gente pensar o quanto nós temos que avançar no campo da criação artística e no campo do pensamento, na medida em que epistemologias que já existem ao longo do tempo não estão consideradas nos bancos escolares. É preciso romper com a ideia de que a herança africana é apenas oral, é oralizada. E aqui é um exemplo claro de uma escrita ideogramática, que geralmente também é associada ao Oriente, aos povos asiáticos. E esse aqui é um Andinkra muito importante, hoje bastante conhecido, conhecido sobretudo porque o movimento negro faz essa imagem reverberar. A imagem do Sankofa, do pássaro que olha para trás olhando para o futuro. Essa é uma imagem emblemática para a gente pensar um campo de conexões possíveis quando nós lidamos com o legado, os legados de matriz africana que estão inseridos no nosso cotidiano. E a minha preocupação recente é justamente na sala de aula, no processo de criação e na pesquisa acadêmica, estabelecer conexões e fazer com que essas conexões vibrem com a cidade de Campinas. Eu não sou de Campinas. Eu não sei se eu sou de algum lugar também, mas é importante se inscrever nesse ser estar aqui. E Campinas tradicionalmente não é conhecida como Salvador e Recife como uma cidade negra. E é uma cidade profundamente negra, uma cidade profundamente marcada pela contribuição de homens e mulheres negras na formação do processo cultural de Campinas. e pensando em campo amplo de conexões, eu encontrei esse artista, que é Moisés Patrício, através de uma série chamada Aceita, como Aceita, um ponto de interrogação. Moisés Patrício, um artista negro, e que ele usa o celular e as redes sociais para desenvolver essa série. Uma série que tem sempre a mão dele, uma mão negra, a corrente de búzios, e um campo de associações visuais possíveis. A matriz é fotográfica, mas Moisés Patrício é originalmente pintor. Então, há uma fronteira entre pintura e fotografia que é vibrante. E o que o Moisés Patrício trouxe num depoimento foi muito significativo para essas minhas buscas. Ele diz o seguinte, o meu grande objetivo é questionar, não é trazer respostas, porque eu sei que, de uma forma ou outra, o mundo é movido pelas perguntas. Hoje existe muita resposta para tudo e nada funciona. Tem uma doação que é inerente à nossa cultura. que tem a ver com a reciprocidade. Se você é bem tratado, você trata melhor o outro. E assim por diante. Então, para mim, a prática da reciprocidade é uma prática de esperança. Reciprocidade e esperança são, me parece, dois termos-chave muito importantes para pensar também em epistemologias de matriz africana, em vivências comunitárias, em formas de partilha. Isso se dá, isso a gente não encontra nos livros. Se encontrar, vai ser fraturado, porque existe um campo de conhecimento de matriz africana, que é importante que a gente lute cada vez mais para que ele esteja com a gente, que se dá em espaços de vivência comunitária. Esses espaços em rodas de conversa, em rituais, em festas, numa gama de sonoridades enorme, na culinária. E me parece que o Moisés Patrício capta muito bem isso daí. Eu vou trazer para vocês três imagens que eu considero muito potentes dessa capacidade do Moisés Patrício de sintetizar uma série de questões que eu acho que são importantes para a gente pensar e que estão no meu horizonte. Essa primeira imagem, é a imagem de Ogdá e de um... Como chama esse... André, me ajuda. Como é que chama esse vazinho? Quartinho. Essa é uma imagem que conecta a ancestralidade. É uma imagem fortemente marcada pela religiosidade. E, ao mesmo tempo, quando você tem esse objeto quebrado, a gente também não... Eu, pelo menos, não consigo dissociar da dimensão política desse objeto à medida em que esse objeto ele é fruto da violência dos não praticantes e dos intolerantes. Mas ela é uma imagem síntese. Moisés Patrício, de alguma forma, conecta com essa imagem ideogramática do Adinkra. Numa imagem, você sintetiza uma ideia muito forte, muito potente, que vai além do seu teor representacional. até que ele chega em uma dessas imagens, nessa imagem que me parece a imagem emblemática, que era a imagem que deveria abrir os trabalhos, porque ele abre os trabalhos. Uma imagem que faz referência a Exu. E que é, talvez, a imagem mais forte dentro das minhas inquietações e do meu campo de construção recente dessas associações entre ensino, pesquisa e criação artística. E, por fim, essa imagem, que eu acho que é a imagem síntese da diáspora. Na medida em que eu penso na conexão dos meus avós, que alguns chegaram por pau de arara e outros chegaram pelos que eles chamavam de vapor, sem imagens, sem nenhum tipo de registro, apenas com a memória. Mas pensar em diásporas, pensar nos deslocamentos forçados de África e nos deslocamentos forçados internamente. E aqui, Moisés Patrício, quando ele pega essa pequena jangada, ele constrói uma imagem metonímica que faz a gente pensar em como nós podemos ressignificar essas imagens, como nós podemos ressignificar essa memória traumática, muitas vezes, essa memória que, o processo de embraquecimento, o processo de ascensão social, faz você esquecer algumas dessas referências. Então, a imagem diáspórica é essa imagem da ressignificação das histórias, é uma ressignificação da história pelos afrodescendentes, pelos povos que tiveram que sair do seu lugar forçosamente, e eles saíram e construíram outros lugares. E eu estou interessado na maneira como esse outro lugar foi construído. E esse outro lugar é o lugar que nós estamos aqui agora. Eu comecei essa viagem também, é uma viagem, fazer filmes é uma viagem, com esse filme chamado Diário de Exus. É um filme que busca compreender o negro em Campinas a partir da própria Unicamp. Ele é uma homenagem uma celebração, uma conversa com o mestre Jassa. Alguém conhece o mestre Jassa que está aí? O mestre Jassa era um funcionário artista. O Instituto de Artes, especificamente o Paviartes, fez com que a contribuição dele chegasse nesse patamar. Ele era um funcionário artista que, além das suas atribuições, especialmente como porteiro, também ele contribuía com a capoeira. E o mestre Jassa ia se aposentar e pediu, solicitou, convidou a professora Graça que fosse feita uma peça de teatro, porque ele não queria se aposentar simplesmente, se aposentar, porque ele era também ator. e tem uma história do teatro campineiro que se conecta a uma grande história do teatro negro em Campinas. A gente conhece, sobretudo, o teatro experimental do negro, mas tem uma história de um grupo chamado Teatro Evolução, que é um capítulo muito denso da história do teatro negro brasileiro. E Mestre Jassa é um dos expoentes dessa tradição, além dos bailes negros e de toda uma articulação do movimento negro local. Em seguida, um filme leva ao outro, porque a trajetória de pessoas negras que têm, além dele querer transformar a aposentadoria dele em um evento que fizesse muito significado para ele, para a trajetória dele, era preciso também a gente nos conectar com essa história. E essa história do Jassa é uma história que faz a gente pensar o lugar do funcionário negro na universidade e, por extensão, o lugar de estudantes, o lugar de professores dentro dessa universidade. O filme está no YouTube, é livre, para quem quiser ver, o tempo é curto, eu não consigo me estender. Mas, a partir do Mestre Jassa, a gente, eu e meus alunos, eu sempre filmo com os alunos, nós começamos uma imersão em comunidades e ter vivências culturais com a cidade. Aí chegamos na história do grupo Urucungus Puitas e Kijengs, que também remonta à história da negritude, e aí eu posso falar da negritude pensando em como o grande movimento e pensamento da negritude se inscreve aqui e, no meu caso, que é onde eu estou, no Instituto de Artes. No final dos anos 80, a Raquel Trindade deu aulas na Unicamp. E a Raquel Trindade é uma grande artista negra, uma artista de vários fazeres, que esteve aqui três ou quatro anos, e ela deixou um legado na cidade, que foi o grupo Urucungus Puitas e Kijengs. Esse grupo, ele está em atividade até hoje, ele tem mais de 30 décadas, mais de três, desculpa, mais de três décadas de trabalhos. E foi muito interessante pensar o quanto fazer esse documentário, fazer essa pesquisa e encontrar essas pessoas, faz a gente pensar não apenas na maneira como homens e mulheres negras constroem um repertório nas cidades de Campinas, e vão revelando também as contradições da própria Unicamp e as nossas contradições, mas, ao mesmo tempo, nos informam sobre esse legado, o que aumenta o nosso repertório, mas dá chances de ver o quanto também se faz um repertório próprio. A passagem da Raquel Trindade pela Unicamp, por extensão, por Campinas, fez renascer o samba de bombo campineiro. Essa é uma história que o Alceu... A Raquel Trindade era filha de Solano Trindade, um poeta na linha de frente do modernismo brasileiro, um poeta ali, ao lado de Manuel Bandeira, de Carlos Dumont de Andrade, mas que... Eu fiz letras. Eu não conheci Solano Trindade nas aulas de letras. Eu nunca tinha ouvido falar em Solano Trindade até me aproximar dessa história do Urucunso, embora havia outras formas, mas, enfim. Mas era o Alceu, essas duas figuras, essas duas figuras, Alceu e a dona Raquel Trindade morreram ano passado. E aí a gente fica pensando também o que é a potência do filme documentário para estar lá e deixar algumas histórias e escrever alguns depoimentos para as gerações seguintes. Mas o Alceu conta que justamente nas aulas da Raquel Trindade, aqui na Unicamp, aulas de maracatu, aulas de um repertório de Recife. Ele começa a pensar assim, mas eu estou dançando maracatu, mas eu estou lembrando que o meu corpo tinha um outro registro de alguma coisa lá da infância, que era o samba de bumbo campineiro. E aí você reticula uma rede de sambas de bumbo em Vinhedo, em Pirapora, algo que já existia, mas que não estava, digamos assim, no seu esplendor como já esteve em décadas passadas. E aquilo se reorganiza como um movimento cultural, propriamente dito. Esse filme, A Dança da Amizade, ele faz a gente perceber desse atravessamento da universidade para a cidade. E também da maneira como pontos de cultura, lugares de organização, de vivências comunitárias e de defesa de códigos culturais funcionam como quilombos, quilombos vivos, quilombos que estão aqui, a nossa... convivendo com a gente. Vou colocar um trechinho. de uma ciranda que abre o filme. rosa. de uma lacrícula que o vento passa a lembrar. Foi passo o sol, passo a chuva, foi passo bem Só não passo o movimento do cirandeiro a voltar Foi passo o sol, passo a chuva, foi passo bem Só não passo o movimento do cirandeiro a voltar Foi cirandeiro, cirandeiro, ó A pedra do seu anel brilha mais do que o sol Foi cirandeiro, cirandeiro, ó A pedra do seu anel brilha mais do que o sol Essa é uma famosa frase do Solano Trindade Que tá no teatro Solano Trindade e no Embodasar E na prova do seu anel brilha mais do que o sol Como uma história leva a outra? Porque o legado E as vivências e a maneira de ser De comunidades de matriz africana E eu acredito que indígenas também Mas o meu contato com a cultura indígena ainda é muito recente Ele se constitui em rede Ele é inerentemente em rede Numa rede de saberes, de afetos, enfim E todos esses... Há um lugar de encontro muito especial em Campinas Que acontece todo sábado de Aleluia Que se chama Lavagem da Escadaria da Catedral Também há quase quatro décadas Esse evento acontece E é um grande evento de celebração religiosa, cultural Da resistência local E filmando o mestre Jassa e um grupo de parceiros E também indo até o Urucungus Inevitavelmente eu cheguei a Mãe Dango A Mãe Dango que é uma outra grande liderança local E que faz um trabalho social, político, cultural E sobretudo religioso Na região metropolitana de Campinas Com reconhecimento nacional Isso é uma forma de a gente pensar E isso permitiu também Faz a gente pensar Em ter esse... Esse repertório Inscrito na nossa cidade Mas ao mesmo tempo esse repertório Não está presente no nosso dia a dia institucional Nós podemos ir na lavagem Mas ao mesmo tempo Talvez aquilo não esteja devidamente Não sei se ele precisa estar sistematizado Mas de alguma forma Como isso se constitui Dentro das nossas rotinas acadêmicas Então levar os... Estar junto com os alunos Nas conversas e nas vivências Isso começa também a relaborar Uma série de formas de lidar com esse legado De matriz africana E sobretudo pensando O campo da religiosidade Aí nasceu esse filme Que é A Mulher da Casa do Arco-Íris Que ele vai além Da... Da lavagem da escadaria A lavagem é um aglutinador E ele permite a gente observar Ela permitiu Porque nós fomos construindo Uma relação, uma vivência Com um repertório muito próprio Do candomblé angola Falado em quibundo E toda uma forma de organização cultural Também quilombista Diferentemente do Urucundos Mas que faz uma diferença enorme Aqui na região metropolitana de Campinas E foi uma forma da gente Nos aprofundarmos dentro dessas relações Vou mostrar só um trailer de um minuto para vocês A Mulher da Casa do Arco-Íris O papai era banto, né? Ele era vencedor E como naquela época Eu não podia falar que era pai de santo Então falava rezador E papai chegava em casa Falava Maria Minha mãe se chamava Maria Maria, põe água no feijão Porque essa semana Eu vou atender tantas pessoas Paiangorua, pai, sou de candomblé Nação angola Língua quibundo É a que tem tradição É a que tem tradição É inquice, é inquice Mas encantada é encantada Essa foi realmente uma experiência intensa Ou seja, o que essa série de vivências foi O que faz a gente perceber É que Campinas não é apenas uma Campinas Não se descobre apenas uma Campinas negra Mas descobre-se Uma Campinas negra no plural Com repertório acumulado de vivências e experiências Aqui e agora Que fazem a gente perceber uma trama de conexões E entender e vivenciar Aqui e agora o que é a resistência cultural Há uma história Tradicionalmente Que conecta um racismo muito forte a essa cidade E por extensão a essa universidade Portanto, essas vivências demonstram uma força Dessas pessoas em criarem e relaborarem formas de viver E de se divertir e de ter fé E sobretudo de criar Que são muito potentes Para a gente pensar em práticas não eurocêntricas Para a gente, da universidade, se conectar mais com o território que nós habitamos Estabelecer trocas Acho que a gente tem que estabelecer cada vez mais trocas E aí, finalmente Entre essas trocas Um filme vai levando a outro Eu fiz recentemente essa viagem Quase que uma viagem de volta Fui filmar no interior do Maranhão, em Codó Não vai dar tempo de mostrar mais nada Esse filme está na internet Que ele foi patrocinado pela Universidade de Leeds E o projeto era filmar Fazer uma vivência comunitária com meninas nessa cidade Que é considerado o IDH mais baixo do Brasil E Codó, não sei se vocês conhecem É considerada a cidade da feitiçaria Da encantaria Onde tem o maior número de terreiros de candomblé Para o metro quadrado do Brasil Uma riqueza cultural enorme E que está com um processo de transformação muito grande Pelo atual governador Acho que o Maranhão vai nos dizer coisas interessantes Então, um pouco de tudo talvez É uma viagem Foi uma experiência com uma juventude Codoense Também associado Ao que se produzia lá E que estavam em conexões Com a periferia de Campinas Na medida em que se compõe também Um grupo muito forte de maranhenses locais Por meio do boi e do tereco Essas viagens E essa ideia do outro que habita em mim Fizeram eu entender Eu não sei se tardiamente Mas cada um tem o seu tempo Um pouco do que é essa imagem Essas são as minhas avós Enfim Essa articulação Étnico-racial no Brasil Ela é bastante complexa E talvez a arte Reverbere Esse campo de complexidade Eu não quero explicar exatamente o que é isso Mas talvez as imagens Que eu trouxe para vocês Possam traduzir um pouco Sobretudo daquilo que o Moisés Patrício Chama de campo incessante de perguntas Claro que a gente com isso Vai construindo as suas próprias respostas E dando sentido para o seu próprio entendimento E agora eu estou com esse processo Junto ao Ibaô Da Andréia Com Davi Esse é um balaio que aconteceu Sábado passado E ele faz parte desse campo de conexões Então foi do mestre Jassa E o trabalho dele lá com os jiques O grupo Urucungos, Puitas e Quigengs O terreiro da Mãe Dango A lavagem da escadaria A viagem para Codó Que tem essas conexões indiretas E agora o Ibaô Que sai uma foché sexta-feira Acho que é um dos únicos afoxés Não é Andréia? Talvez Todos estão convidados Lá na Vila Padre Emanuel da Nóbre É isso, gente Obrigado Achei Aplausos 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 Aplausos